Olá tudo bem olha conta um segredinho para vocês todo mundo tem dificuldade de deixar a carne suculenta do lombinho de porco né Geralmente a carne ela fica ressecada então se você precisa preparar da forma correta tá e hoje eu vou te ensinar a fazer um super super suculento E aí eu vou te ensinar o seu lombinho de porco olha para deixar aquele seu natal inesquecível e você vai receber só eu já sei da sua família viu todos vão amar Deu uma olhadinha os ingredientes o pessoal eu vou utilizar aqui o meu multiprocessador felipe valita tá eu coloquei aqui na função suco Então eu vou primeiro fazer os meus suquinho viu eu vou utilizar olha Cerca de duas laranjas cortadas ao meio tá e dois limões também então vou extrair o suco de cada um Olha prontinho suco de duas laranjas e de dois limões tá agora eu vou tirar aqui o acessório e eu vou utilizar essa mesma jorrinha e a gente vai cortar os outros alimentos tá bom Olha já troquei todos os meus acessórios agora eu tô com afiador aqui para cortar bem picadinho duas cebolas que eu vou colocar aqui no nosso multiprocessador Olha agora eu vou colocar também cerca de cinco dentes de alho viu prontinho gente a nossa marinada já está pronto vou mostrar para vocês como é que ficou Olha como ficou linda nosso suco batido com a cebola e o alho agora vou misturar alguns temperinhos para fazer nossa marinada bem caprichado Bom pessoal agora nós vamos temperar o nosso lombo suíno tá aqui eu tenho cerca de uma peça de lombo suíno de mais ou menos um quilo e duzentos tá Eu já vou colocar na vasilhinha que eu vou colocar na nossa geladeira o longo com a marinada então já vou temperar aqui dentro para ficar mais fácil tá sal Vamos fazer uma Massagem aqui nesse nosso lombo suíno tá agora vou colocar pimenta do reino tá Vou colocar aqui um pouquinho de gengibre em pó tá Um pouquinho também de páprica Aqui meia pitadinha de cravo em pó Agora açúcar mascal são cerca de duas colheres de sopa tá Vou colocar aqui a gente olha vários raminhos de tomilho tá E vou colocar também alguns raminhos de alecrim tenho três raminhos aqui vou colocar também umas três folhinhas de louro tá Pode ser seco a natura mesmo agora eu vou jogar Vou colocar o nosso suco de laranja com limão cebola e alho Vou colocar aqui também uma salsinha picada tá E agora cerca de 200 250 ml de água tá Olha agora ele vai para geladeira eu vou deixar por 24 horas tá marinando importante que ele fique coberto Para que ele fique marinando aí por completo tá Assim você não precisa ficar virando a carne Então são 24 horas na geladeira tá Só nossa marinada já está pronta olha depois de 24 horas tá gente olha que lindo que está o nosso Lombinho suíno maravilha o que que eu vou fazer agora eu vou colocar em uma forma tá Essa minha forma antiaderente E agora pessoal eu vou colocar aqui batata Vou colocar abóbora cabotiá Vou jogar agora um pouquinho de azeite sobre a batata cenoura cebola tá Agora gente eu vou pegar o papel alumínio cerca de uma folha tá Sempre com o lado mais brilhante do papel para baixo E vamos cobrir Agora aqui pessoal tem que ter paciência viu Olha pessoal nosso lombinho suíno já está duas horas e meia aqui tá O que que eu vou fazer agora eu vou tirar o papel alumínio e agora a gente precisa olha O que que eu vou fazer eu vou tirar um pouquinho dessa água olha prontinho tá Eu vou tirar o papel alumínio e já tirei todo aquele excesso de água do meu Lombinho suíno tá agora vou deixar meia hora em fogo bem alto tá para a gente dar uma tostadinha nesse nosso Lombinho olha pessoal nosso lombinho de porco está super super assadinho gente olha que lindo que ficaram as batatas da cenoura Vamos cortar um pedaço agora para ver como é que ficou por dentro Olha a gente tá super suculento viu não tá ressecado Tá super super molhadinho Olha só com que ele tá super cozido gente super assadinho olha Olha que incrível esse lombinho de porco gente olha que incrível Vamos experimentar olha vocês prestar atenção direitinho na receita né muito fácil não tem mistério gente Essa marinada de 24 horas da um sabor inesquecível no seu lombinho de porco viu Olha eu vou mostrar que a texturinha para vocês como que ficou macia essa carne Olha realmente ela fica muito muito macia gente olha pode fazer aí gente na sua casa sem erro sem medo Porque eu te garanto se você seguir o passo a passo você vai ter lombinho suíno super suculenta essa casa vamos experimentar Gente maravilhoso Nossa tô apaixonado por esse lombinho pode fazer aí sem menos a sua casa sem eu de ser feliz viu Vai ser sucesso na sua sede de Natal e olha se você gostou do episódio de hoje se inscreve aqui no canal é muito importante para nós Nosso crescimento nosso canal tá crescendo bastante deixa que like poderosa no final do vídeo e não esqueça de deixar de compartilhar Todos os vídeos nosso canal aí com os amigos com a família com todo mundo que você gostar é muito importante para nós Então a gente se vê até a próxima tchau tchau Tchau